E aí galera, aqui é o Abcinto, estou aqui no segundo episódio da nossa série de parkour Parcour! Estou aqui com o Fels Fala galera, beleza? E quem falou o Fels de correr? Eu bati, não sei, sumiu todo mundo Nossa Agora não acerta, mas vai dar em segundo Tem demência? Eita, e aí cara? Eita, sumiu Sumiu! Vamos lá então galera, vai no segundo mapinha aqui Vocês viram que no primeiro episódio está 1x1 O que? Não acredito Como que se diz? 1 para vencer o primeiro e 1 para tempo? Não Sim, é tipo, é ponto né, no caso sim Cada um pode sair no máximo 2x0 né, mas no caso o primeiro ficou empatado Porque eu ganhei em um quesito e ele ganhou em outro Não Ai caramba Que bullying Galera, não esquece, estiver gostando da série e apoia o Ksolaikovsky aí Não Vamos que vamos agora, vamos então, vai A segunda é Swarms Ah, essa é aquela de boa Não Será? Não Eu vou ter que trocar, peraí, eu acho que vou ter que trocar de moda sombra Não É a mesma coisa Deixa a outra que vai bonito então Vai embora Ah, isso aqui é aquela de boa caramba Sim Na live eu passei de primeira Empolgante Gravando, não vou conseguir passar de primeira Aqui você não vai passar Certeza que não vai passar de primeira Nossa, check point que não funciona Não Né Por que? Não acredito Eu vou subir aqui devagarzinho Tô maluco Aqui já ficou tenso Nossa, eu esqueci de fazer subir todo mundo Deixa os caralhos na minha cara Subir aqui Não Deus Ah, caí já Nossa Caiu Já tô na desgraça Já Bom pra mim se cair Pula aqui Sabe, desaparta aqui Faz um drift Nossa Olha, essas partes aqui É tudo macumba do felps Você não caiu não? Não Ai, caralho Caralho, mano Até que eu vou pra onde? Nossa, eu quase caí no lugar errado Esse mapa aqui é meio doido Subir aqui Vai pra cá Aqui eu viro pra cá Sobe aqui Ganhei Quanto tempo? 1 minuto e 27 Vamos ver se eu consigo passar esse tempo De primeira, velho Aqui Aqui Não, vai ter Não, vai ter O mundo desse daqui Que tem partes que você nem sabe Pra onde vai ir, mano Muito, sei lá Vou passar daqui Como é que eu faço? Vai lá, Sinto Perceiro pra você Mentira Faço giratório aqui Aqui Vai Vou fazer até de novo aqui, beleza? Faz aí Vou tentar te achar Vamos ver se eu consigo te achar Aqui, aqui, aqui Eita, porra Eita, porra Caiu? Não, breu Caralho Caralho, quanto você fez? Não sei 1, 20 Deixa eu ver aqui 1, 27, 723 1, 22 Nossa O que? Não acredito Você ganha de mil Eu ganho no tempo, rapaz Como assim? Não entendi Que habilidade Dá Deus pra galera, hein Falou, galera Forte abraço pra todo mundo Deixa o like aí na série Então Não Tá isso, tá empatado ainda 2x2, né Não, vai empatar infinitamente aqui Valeu, galera Se gostou, seu joinha Favorito Se inscreve no canal Se esquece Não esquece que Todo dia, meio-dia Tem server Às 6h30 da tarde Um plugin E às 3h30 da tarde Uma série abertura louca E falou, galera Sexta